MÚSICA 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 11 para Cleitinho 11 para Cleitinho 11 para Cleitinho 11 para Cleitinho Música Trabalha com o Cleitinho, 11 Cleitinho, camisa 11, quem vai para a cobrança? Daí a bola viajando, marcando o pênalti, é perigo, desvio! O Cleitinho domina, fez os giros, conseguindo, boa jogada lá do Cleitinho, esse é o Cleitinho Bala bateu ali no Cleitinho, trabalha, tá aí o Cleitinho, camisa 11 Cleitinho domina, no meio de 3 ali, recebe a falta, a vitória está marcando O Cleitinho vai para a bola, marcação em cima Cleitinho, São José toca a bola, Cleitinho, 11, melhor para o peixe, com o Cleitinho E agora com o Cleitinho, ele é abelidoso, tá aí o Cleitinho O Cleitinho é abelidoso, ele tu passa ali pelo meio, vai para cima, foi desarmado Olha o Cleitinho, é abelidoso, bom de bola o Cleitinho, camisa número 11, ele vai para a bola E vem Cleitinho Basta o time da Terra da Pé, trabalhando o time do São José de Rimbambar E na esquerda, subida, capta, comente agora do Cleitinho Basta o direito, tomando para cobrar essa conta, agora Cleitinho Basta o time do São José, recorre para Cleitinho, Cleitinho, fez a mercura Basta o time do São José, recorre para a bola, Cleitinho Funcionou direitinho, deu para o Cleitinho, Cleitinho para a Tibirinha, bateu prazo, descateia O Cleitinho vai para a pela direita Cleitinho, preparado para fazer a cobrança, vai decolar, vai levantar na ponta O gol, levantou na música, de primeira para o Cleitinho, dá dúvida no verso, para na frente O facador, encolheu, solta a bola pelo meio, agora para a subida, desce o bairro, infiltrou O cubo do Nelvica, solta a bola pelo meio, campo, para a subida, capta, empolgante, agora do Basta o time do Cleitinho, Cleitinho tem a bola dominada, sai da canhata, vai para o lado direito Passou interrompido na passagem O domínio São José, trabalhando o peixe, agora com o Cleitinho, Cleitinho tirou Ele movida o curu para a Cleitinho, Cleitinho, solta Trabalho o time do peixe, pelo lado direito do domínio, Cleitinho Vai normalizar na frente do marcador, puxou a pé na canhata, deu o ronel na frente do marcador Escapou no primeiro, tentou escapar, segundo, leva a bola para o quarto, marcação forte, houve a falta Poderia, dedurou o ato Tenta acaba na próxima, Samuel, Samuel de primeira para Cleitinho Cleitinho, deu o ronel, São José, vai segurando o Sampaio, correndo o primeiro tempo Cleitinho, Zé Coneu E o camisa velha, e papá, vai bater Desceu o time do São José, acredita, voltou na costa do meu cabeçado E o São José está lá Capricha Cleitinho Ele vai levantar na porta do cubo, bateu por dia, bola de novo para Cleitinho, pera na canhata, disparou E salva sensacionalmente Capricha Cleitinho Ele vai levantar na porta do cubo, bateu por dia, bola de novo para Cleitinho, pera na canhata, calcou o ronel Coneu de novo, bateu por dia, bola de novo para Cleitinho, pera na canhata, levantou na porta do cubo Coneu para você, lá tem São José, tentativa do Cleitinho, Cleitinho vem pela meia da entrada da grande era Coneu de novo, bateu por dia, bola de novo para Cleitinho, pera na canhata, levantou na porta do cubo, bateu por dia, bola de novo para Cleitinho, para Cleitinho, tabela e progração, na terra esquerda, para Coneu de novo para Cleitinho, para Cleitinho, batiu, pinto, gol, eu quero gol, pera na canhata, lateral, agora Cleitinho Ele aparece para jogar a penada no campo de meia, já está na lateral. Pico do setor esquerdo, vai disparar o canhão, pé na casa, disparou para o gol, para a mesa. Cleiton, limpou para bater para o gol, que golaço de Cleiton. O dinossauro fez mais um, Cleiton chutou, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro entrou. Souza 2 a 0. Bonito, passe de calcanhar de Cleitinho. Cleitinho bateu a falta, venceu. Cleitinho 3 a 0.